Música Vamos até a Cerença! Sou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou! Estou equativando o senhor! Obrigado por assistir! Ele se conhece! Eu era um cair para a Cerença! Ele se conhece! Ele se conhece! Ele primeiro! Ele não fica chamada de apoio para a Cerença! Toma o Cerença! Ele se conhece! E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.